Fala galera, somos a dupla Jonas e Roberto. Vamos fazer um cover agora da dupla Bruni e Barreto, música... Farra, Pinga e Foguete. E mulher. Então simbora sim, curte, compartilha, se inscreva no canal que a gente posta vídeo direto aí. Simbora. Jonas e Roberto, decora esse nome aí. Simbora, vai. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa Descansar, mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona As luzes tão piscando, o jukebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Quem trabalha amanhã é um calcete Hoje é só o favo e foguete As luzes tão piscando, o jukebox tocando Com o Jonas e o Roberto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um calcete Hoje é só o favo e foguete Hoje é só o que, rapaz? O favo e foguete E o que a gente cunha com o Jonas e o Roberto e o rapaz Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa Descansar, mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona As luzes tão piscando, o jukebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um calcete Hoje é só o favo e foguete As luzes tão piscando, o jukebox tocando Com o Jonas e o Roberto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um calcete Hoje é só o favo e foguete Hoje é só o favo e foguete Com o Jonas e o Roberto e mulher, rapaz Valeu galera, curte, compartilha aí, valeu